Salve, salve galerinha BR, eu sou o Casco do Pescador do canal NamediD, na videoaula de hoje vim trazer pra vocês aqui galerinha mais um vídeo de transmissão de FM, transmissor FM estéreo a gente vai utilizar um carinha aqui bacana, um transmissor FM com CI integrado, um projeto bem bacana que eu trouxe pra vocês, que a gente vai estar desenvolvendo aí no canal vou deixar por alguns segundos o projetinho aí na tela, pra você tá pausando e utilizando mas eu vou estar deixando ele disponível para download abaixo do link do Mega ou no link do Google Drive em formato JPG, em alta resolução Full HD então é só você pegar e fazer o download do esqueminha, baixar no celular ou no computador e estar estudando ele e desenvolvendo o seu projeto, beleza? hoje é dia 13 de 8 de 2019, dia 13 de agosto 14 horas e 14 minutos, 2 horas e 14 minutos da tarde então vamos desenvolver esse projeto, eu estava esperando ansiosamente até conseguir encontrar esse CEM em sucata ele tá aqui galerinha, porque se for pra gente comprar aí alguns vídeos aí saem mais salgado o molho do que a carne vou mostrar pra você aqui vamos tentar aproximar pra vocês verem aqui esse CI pessoal, ele tá de ponta cabeça mas dá pra você ver lá, é o BA1404 ele é um CI utilizado em transmissão de FM e VHF a gente vai estar utilizando, ocupando uma boa parte aí das peças dessa sucata tem um amplificador também TDA70 que a gente vai estar utilizando também retirando desse televisor tem outra sucata ali a gente vai estar fazendo posteriormente aí um outro projetinho aí um bridge de dois CI's para amplificação de som mas por enquanto a gente vai fazer então desse carinha, a gente vai retirar ele aqui tem capacitores e resistores integrados aqui na parte da placa que a gente vai estar também tentando utilizar pessoal, a gente vai retirar esse CI aqui galera olha aí ó galerinha, como é muito fácil você tá tirando o CI em casa é muito fácil mesmo o que que eu fiz pessoal? com uma agulha uma agulha aí que você vai ter em casa isso é uma forma então de tirar em casa se você tem uma estação de solda aí nossa vida cara é coisa pra criança mesmo você coloca então a agulha aqui esquenta a ponta e sobe vai no outro esquenta a ponta ali da solda e sobe ele esquentou, subiu e vai assim sucessivamente então coloca a agulha aqui ó esquenta aí só faz uma alabanquinha que ele vai saindo todo depois aqui se você quiser colocar uma gilete porque ele é coladinho aqui tão vendo essa marquinha aqui galera em vermelhinho aqui é cola você pode colocar uma gilete ou com uma pinça tirar com jeito para não unificar então galera esse é o CI que a gente vai utilizar no nosso projeto beleza? então a parte mais importante que já está tirada agora a gente vai tirar mais uns componentes que a gente vai utilizar aqui então pessoal eu tirei os componentes que a gente que vai dar certo do televisor lá no nosso projeto então o CI BA1404 tirei já dois LEDs pessoal de duas sucatas ali capacitor eletrolítico de 10 microfarad tem outro aqui galera então que eu consegui tirar lá também de 56 pf outro aqui galerinha de 22 pf também que dá para a gente substituir no lugar de 10 pf um trimmer pessoal aqui ó que bacana trimmerzinho da hora que a gente vai utilizar lá também e uma coisa uma raridade hoje em dia nos equipamentos mais novos cara são esses diodos varicap às vezes ele tem o corpo vermelho com uma listrinha o corpo amarelo com uma listrinha o corpo branco com uma listrinha às vezes ele tem o corpo azul e varia mas eles são reconhecidos assim de longe pessoal no açucato você já reconhece geralmente eles estão perto dos componentes de VHF e UFM beleza vou confeccionar minha trilha vai aparecer os esboços aí para vocês rapidão aí na tela para vocês então daí a gente vai passar para a confecção da trilha que eu vou fazer e depois a montagem e a soldagem dos componentes eu vou mostrar para vocês e o teste também beleza galerinha voltando aqui com o vídeo pessoal minha trilha já está feita aqui vamos tentar dar um foco para vocês minha trilha já está feita eu colei o CI um pouco mais alto como vocês podem ver a trilha ali pessoal é muito grande o CI ele é muito pequeno a gente vai ter que estar soldando alguns fios ali para ajustar ele se eu fizesse a trilha menor para caber no caso o meu CI e os componentes aí não caberiam no projetinho beleza capacitores resistores capacitores eletrolíticos a nossa bobina essa bobina ela funciona o seguinte pessoal ela é uma bobina normal e tem um ferrite que faz a ajustagem então da frequência que faz a regulagem da frequência é uma bobina com ferrite no meio que você ajusta ela mas no projeto eu coloquei que você pode utilizar uma bobina normal e um trimmer também se você não tiver essa aqui beleza o transistor pessoal para a gente estar amplificando o sinal pode ser um BC547 eu tenho outro aqui que é o BD135 que fica show de bola dessa marquinha bacana que vai aparecer na tela para vocês tem esse outro aqui galera também é um C3611 já está com o dissipador aqui nosso cristal aqui então pessoal ele quer fazer a multiplexação do áudio vai fazer então com que o áudio fique estéreo eu já postei um outro projetinho pessoal aí de um outro esse é o segundo transmissor da FM estéreo eu já postei outro com o CD4066 se não me engano e com o CINE555 daí teve questionamentos perguntando se aquele projeto realmente fazia o áudio ficar estéreo na transmissão da FM questionaram o projeto falaram que isso tá falaram que um V mesmo se realmente ele faz a multiplexação o chaveamento do áudio tal no caso aqui pessoal o chaveamento quem vai fazer é o BA 404 e quem vai fazer oscilar o áudio deixando ele estéreo é esse camarada aqui lá quem fazia o chaveamento era o CD40 o CI e quem fazia a oscilação era o CINE555 então a mesma coisa desse projeto aqui praticamente a mesma coisa então pessoal todos os nossos trabalhos eles possuem referência ou referência de um trabalho já feito parecido ou referência ideológica de alguma coisa que já foi feita igual na universidade você não faz nenhum trabalho ou artigo conclusão de curso sem você ter um embasamento teórico ou prático então a gente precisa estudar ver se alguém já fez ver se alguém já tem uma ideia parecida igual na universidade a gente não posta referência aqui a gente não faz citação de outros autores porque aqui não é universidade mas a gente sempre tem um estudo por trás e a gente estuda outros projetos também beleza então a gente vai desenvolver esse projeto agora pessoal tranquilo então fique ligadinho aí tenha uma boa estudada no projeto para você conseguir desenvolver até o teu que a gente Vamos soldar o capacitor aqui, pessoal, para o desacoplamento aqui, ó, da fonte, que é de 1NF, que é de código 102. Vamos soldar o resistor, então, pessoal, de 45K ou 75K nessa região aqui, ó. Já vamos soldar, então, o capacitor de 1NF. Eu vou soldar ali no lugar de 1NF, soldar de 100NF, nessa parte aqui. Próximo resistor. 45K ou 75K. Vamos soldar o próximo capacitor de 1NF, no meu caso, vou utilizar um de 100NF, galera. Capacitor eletrolítico. Próximo capacitor eletrolítico de 10MF. Vamos começar a soldar, então, o CI-PA1404. Bien. Vamos. 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 Legenda Adriana Zanotto Olha aí ó galera como que ficou O número 1 pessoal é desse lado aqui ó Onde tem a marcação 1 Aí pro lado da parte de baixo da placa O número 1 começa aqui E contorna o outro lado Vai ser fácil você identificar lá na placa Ele mostra bem certinho lá no layout, beleza? É soldar então o capacitor eletrolítico de 10uF Capacitor cerâmico de 1NF de código 102 Agora vai o cristal oscilador pessoal Nessa parte aqui ó Fica ligado no esquema lá Também vai galera Aqui nessa parte um capacitor de 10pF Vou colocar um de 22pF E na parte aqui galera Do pino 8 e 9 Vai um capacitor também Cerâmico de 10pF Nessa parte aqui no finalzinho Aqui Do pino 7 galera Até o 2SC O transistor vai um Capacitor cerâmico de 1NF de código 102 Na base do transistor 2SC Que a gente talvez vai colocar um BD135 aqui De base até coletor do transistor Um resistor De 10k Do pino 9 ao 10 Vai mais um capacitor 10pF Vou colocar um de 47pF Aqui galera Do pino 10 galera Até positivo Vai um capacitor cerâmico também De 10pF Eu vou colocar um de 47pF De coletor até a saída da antena Então pessoal Do transistor Vai um capacitor cerâmico De 1NF de código 102 Ainda pessoal Do pino 7 A positivo Nessa parte aqui pessoal Vai um resistor De 270R ohms Nessa parte aqui Estava esquecendo dele Vamos aproveitar então Aqui pessoal Já vamos soldar Essa bobina aqui Que vai do pino 10pF Até positivo Vamos soldar Vamos soldar o resistor Então De 150k Pessoal Nessa parte aqui Vamos soldar Vamos soldar Já o capacitor Cerâmico De 10pF Aqui também Vamos soldar O resistor De 4k7 Já aqui pessoal Então No pino número 5 Vamos soldar Já o capacitor Eletrolítico Pessoal Do Resistor de 4k7 Até o resistor De 100k E do eletrolítico Pessoal Até O positivo Vai um Capacitor De 1NF De código 102 Vamos soldar Vamos soldar Então pessoal O resistor De 22k Que sai Do pino 17 E 18 Até positivo Vamos soldar Vamos soldar Já o capacitor Eletrolítico Aqui Vamos soldar O transistor Então aqui galerinha BD135 Para a gente ter Uma potência Bem boa Olhando ali de frente O pino Tinha base Coletor E emissor Base Coletor E emissor Cine base Tinha base Cova BD135 E emissor BD136 Essential Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O meu rádio já está aqui pessoal, o transmissor já está ligado, mas o rádio está aqui, beleza? Eu vou ligar o rádio aqui. Eu vou passar a mão em cima para vocês verem pessoal, que ele não tem interferência. Só se eu mexer na bobina que eu troquei a bobina, pessoal, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Beleza? Então pessoal, vou desligar o rádio aqui. Está funcionando, como vocês conseguem perceber, essa música eu faço o teste direto. Vamos desligar ele aqui galera. Tranquilo. Pessoal, eu coloquei uma bobina aqui, troquei. Podia ter colocado um trimmer, mas eu coloquei uma bobina de fio 18WG, meio centímetro de diâmetro, três espiras e eu troquei pessoal, troquei esse cristal aqui. Coloquei um D12.000 aqui, porque ele não estava muito legal o som aí, daí eu já aproveitei e troquei, beleza? Então é isso aí pessoal, um projetinho que eu trouxe para vocês aí de transmissão de FM estéreo. Se você gostou do vídeo aí pessoal, se inscreva no canal, ative a notificação para receber vídeos novos, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais galerinha, tchau, tchau.